A gente tá recebendo uma visita mais do que especial. A mulher que mais tem zero na conta entrou 2021 com um milhão e meio mais rica, gente. Jojo Todinho é a grande vencedora da Fazenda 12! Hoje é dia de Jojo Todinho e o seu descanso aqui em Angra dos Reis. Não, peraí, tem que funcionar. Ih, gente, deu problema na mostra. Qual é o sonho que a Jojo ainda não realizou? Gostou? Por que você dorme no meio das entrevistas, de vez em quando? Para ir pôr energia. Aí você deve estar perguntando assim, mas o Rodrigo tá fazendo o quê? Apresentando o programa, abrindo o programa com esse vestido. Eu vou explicar. É que é o seguinte, Jojo, durante a Fazenda, usou aquele herói da resistência. Acho que foi o vestido mais usado da história de uma pessoa num reality show. Bota aí o vestido da Jojo. Vambora, mais uma peixinha, hein? Ela vai te derrubar. Vamos. Ah, o vestido? Guerreiro. Fiel. Resistente. E ela ficava ali deitadona no sofá, esparradona. Era um vestido de manhã, de tarde, de noite. Parecia que ela só foi com aquele vestido. E aí, para homenagear a Jojo, que vai passar um final de semana aqui na nossa casa, aqui em Angra dos Reis, eu, claro, não poderia deixar de fazer esta singela homenagem para a Jojo com o seu vestido. Só não repara as pernas finas, né? E a falta de bumbum, que no caso ela tem de sobra aqui. O vestido ficava assim, ó. E no meu caso ele fica para... Para dentro. Então vamos lá, porque é o seguinte. Ela não sabe que eu vou recebê-la assim. E vai ter um monte de coisa, viu, gente? Eu vou dar aula de natação para a Jojo, porque eu prometi. Nós vamos passear de barco. Ela vai entrar no mar comigo. Pela primeira vez ela vai nadar, vai mergulhar, vai ver os peixinhos. Quem diria aquela menina que eu lancei, né? Que nós fomos lá para Bangu, né? Mostrei a vida dela, tá? Mostrei a casinha humilde dela. Parece que a mulher já comprou até mansão, tá? No bairro chique do Rio. Mas vamos esperar que já ela vai descer. Vamos aguardá-la. Ela vai chegar. Família já está... Família está tomando café da manhã. É meio reality show, tá, gente? Porque nós estamos aqui em casa, então tudo que acontecer vocês vão ver. Não vai ter corte, não vai ter nada, tá? Ih, gente. Deu problema na mostra. Cadê? Essa vida de sereia não é fácil, hein? Vambora, mais um dia. Lá vem ela, quer ver? Ela vai tomar um susto, olha que ela me vê assim. Olha lá! Ainda dizem que ser sereia é a coisa mais fácil do mundo, né? Não, gente. Ainda dizem que ser sereia é a coisa mais fácil do mundo. Pô, sacanagem de botar meu vestidinho azul. Aqui é uma homenagem. Adorei. Aqui, Jô. Esse aqui é o herói da resistência. Não, esse é o guerreiro mesmo. Esse é o guerreiro. Eu tomava banho, brigava com os outros, quebrava a garrafa. Esse é. Olha que estilo, hein? Pra passar o final de semana em casa, hein? Botei o maiôzinho, língua de mosquita. Ah, como é que é? Explica o que é o língua de mosquita. É assim, ó. Pequenininho. Para, para que o pessoal não... Desculpa, gente. Não pode mostrar essas coisas pra família brasileira. Desculpa, eu fui mais forte do que eu. Jô, você tá pronta pra passar o final de semana comigo, meu amor? Estou prontinha. Com a nossa família? Yes. Fazer tudo? Uhum. Você sabe... Ah, pra quem não sabe, que o povo deve... Já vou falar logo agora que a gente aproveita a oportunidade. Ah, Rodrigo, Faro, depois que a Jô saiu da fazenda, pode tá puxando o saco dela. Não, gente, eu já sou da família há muito tempo. Eu já trabalho com o Dan, que é irmão dele, desde quando eu comecei e estreiei minha música lá no programa dele. Ele foi em Bangu. Então, pra antes de vocês começarem o Paracé, é isso. Aí eu falei pra ele que eu... Uma das coisas que eu superei na fazenda, que pra mim foi uma superação, foi o trauma de entrar na piscina. Que eu só ficava num rasinho, às vezes, e nem entrava. Ah, eu sou meu fogo. Use o braço, cara. Tem que usar o braço. Eu não consigo. Vai rolar uma aulinha de natação da gente, tá? E também, Jô, nós vamos entrar no mar, nós dois, hein? Sim! Tá preparada? É, estamos nessa luta aí, né? Então vamos lá, que a mulher... Já tá curtindo? Já gastou alguma grana do milhão e meio ainda ou não? Não. Tá guardadão? Tá guardadíssimo. Faz um pix. Então bora comer. Bom dia, galera. Bom dia, gente. Preparamos um café da manhã especial pra você. Pode sentar aqui. Bom dia, tudo bem? Eu dormi ótimo. Dormiu bem, Jô? Olha, eu tô adorando. O que você vai tomar de café da manhã, meu amor? Tem bolo de cenoura, tem mamãe. Ah, eu quero bolo. Olha. Olha. Pera, mas eu não... Pera, é a mesa dela... Eu vou fazer a sua mesa, só um momento. Porque como eu tô... Eu sou o apresentador do programa... É o que eu queria? O que você queria? Um pão com ovo. Assume aí pra mim. Você quer um desse aqui também? Igual. Eu vou engolir. Vai beber o quê? Café. Café? Agora não é mais Jô Jô... Ó, gente, agora não é mais Jô Jô Toddynho, não. Agora é Jô Jô Cafézinho. Ela sentou do lado do Rodrigão e ela ficava assim, ó... Café gostoso. Como é que é que você falou? Tá uma delícia. É daquele jeito, né, pai? Tá gostoso. É o que a gente faz com amor. Que bom. Para os nossos. Que bom. Para todos os nossos. Tudo tem que ser feito com amor. Com muito carinho. Com vontade. Dedicação. Sagacidade. Força. É. Garra. É. Determinação. É isso aí. Eu não tava me respeitando lá naquela fazenda. Tem que ser sagacidade. Tem que ter sagacidade. Eu superei a Gretchen nos memes. É. Fiquei chocada. Aliás, Jô Jô foi a mulher que mais produziu meme. Eu não sei quem produziu mais meme. Se foi o Jô Jô ou foi a Lidy. Mas as duas foram as rainhas dos memes na fazenda. Sensacional. Bota aí. Bota aí. Bom dia. Um beijinho. Um sol da nai solar na fazendinha. Acorda o beijinho e a vaquinha que já cocou e codou na galinha. É isso. Você é risada do WhatsApp? Ovelha. Cá, 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 cá. Jumento. Jumento não sabe fazer. I, ó. I, ó. Foi bom. I, ó. Foi bom, foi bom. Foi bom. I, ó. Mais uma tese concluída. Eu tô pronta pro TCC, hein? Você tem ideia do que nós vamos fazer hoje? Aqui não. Não. Não? Bom, hoje você vai... Daqui a pouco nós vamos passear de barco. Ai, meu Deus. Sempre quis andar de Titanic. Então. A gente pode fazer, inclusive, a gente pode reproduzir a cena do Titanic. E eu, como eu te prometi, né? Eu vou te dar uma aulinha de natação pra você ficar bala. E o que mudou de antes da fazenda pra agora? Olha, eu já era muito popular. E... Eu não tinha noção que eu tava achando lá na fazenda que eu tava cancelada, né? Por quê? Porque eu sou uma pessoa muito difícil de lidar. Eu entendo isso. Ela não é boba, não, mano. Ela não é boba, não. Só que todo mundo tem medo de falar dela aqui. Depois ela vê os vídeos, isso e aquilo. Todo mundo tem. Só que isso aqui é um jogo. E se todo mundo ficar nessa, quem vai ganhar é ela. Já vou sair agora, c******. Exatamente. Eu já era muito popular. Agora, as pessoas correndo atrás de mim no mercado. Quem fui eu? No mercado, né? Ah, que a minha avó ama o mercado. Gente, assim, o pessoal me aplaudindo. Eu fiquei, sabe? Eu fiquei em choque ainda. É? Só que assim, o reality pra mim foi bom. Foi bom e foi ruim. Ruim no sentido que deu uma balada no meu psicológico, né? É normal. Eu fiquei muito assustada com tudo que aconteceu. Aconteceram umas coisas aqui fora também, particulares. E eu não estava presente pra resolver. E aí, é um mix de sentimentos, é um monte de informação. Uma das coisas que eu não fiz foi ver vídeo de quem falou, deixou de falar. Ah, você não viu vídeos de ninguém falando mal de você? Não vi. Não viu? Pra mim não importa, já ganhou prêmio. Eles que lutem. Pra mim não importa, já ganhou prêmio. Eles que lutem. E aí, não me interessou ver vídeo de ninguém. Só que uma coisa que eu fiquei bem feliz de que eu mostrei pras pessoas, esse meu lado família, né? Mãe, né? Que ali eu tentava, porque assim, eram 20 pessoas. E cada um tem suas manias. Então assim, se todo mundo resolvesse cada um fazer sua comida, ia dar um problema muito grande. Então eu me habilitei em cozinhar pra todo mundo. Você se habilitou, não. Ela botou ordem na casa. Ela falou, quem cozinha sou eu. Você fez até a filhinha. Todo mundo em fila. Então vem vocês. Piu e mão no ombro. Mão no ombro. Piu e chiquitaco. Come o seu pão com ovo aí, vai. Come aí que você gosta. É, aí. Come aí. É porque ela fala muito e não come. Nós temos que sair de barco. Gente, olha. Um milhão e meio na conta, mas é o pão com ovo. É o que é isso. É a simplicidade, entendeu? O dinheiro fica na conta, né, Jordana? É. Bom, então é o seguinte. Acaba de comer. A senhora quer mais alguma coisa, senhora? Não, a senhora tá no céu quando eu sou velha. Tá. Sou garotinha. Garotinha. A senhora gostaria de mais alguma coisa? Não, tô satisfeita. Você já comeu um pão com ovo? Três bolos de cenoura? Tá, delícia. Quer uma saladinha de fruta? Não, não. Tô de dieta. Vamos preparar pra sair, galera? Família, família Faro. Olha, gente, isso aqui tá praticamente a família Adams, tá? Hoje vai acontecer de tudo, porque vai reunir a família inteira, dentro do barco. Tem um milhão e meio que paga isso aqui. É isso aí, galera que acompanha o canal do Hora do Faro. Gostaram do vídeo? Ó, não se esqueçam de se inscreverem no canal, comente, compartilhe e ative a notificação pra saber de todos os vídeos novos, tá bom? Toda semana tem mais conteúdo aqui no canal do Hora do Faro pra você. Beijão pra todo mundo e a gente se vê.